E a Transan comemora essa primeira semana de Copa aí com muita festa, muita condição boa pra você que tá querendo comprar seu Chevrolet zerinho, hein? O seu carro usado entra na troca, tá certo? E se o valor da entrada for menor do que o valor do carro? Nós fazemos troca com troco. Troca com troco. É uma ótima condição pra você que tá querendo comprar o seu carro zero agora. Tem mais, tem financiamento, tem com 30% de entrada, tem várias condições, né? É só chegar aqui e conversar com o vendedor. Eles vão te orientar da melhor forma possível. E se você ainda não escolheu o seu carro, tem uma opção muito boa. Pra você que tá querendo um Corsa, esse aqui, gente, Corsa Super Sedan, uma ótima opção no financiamento. Como é que é, Simone? Isso, é a novidade da linha Corsa. É R$ 15.296, com entrada de R$ 5.405 e 36 parcelas fixas de R$ 535. R$ 36 de R$ 535. Só que tem esse detalhe que a Simone falou. O seguro incluso por R$ 36 meses, você fica despreocupado com o seguro, é outra coisa, hein? Vectra, consulte os preços, consulte as condições de financiamento que eles têm. Tem o leasing também, que é uma ótima opção. As taxas são muito boas. O pessoal da Transan, que dá aquele ótimo atendimento pra você. Confiança pra você comprar numa concessionária autorizada com toda a linha Chevrolet. Agora, S10. Vamos lá, aquele planinho especial pro pessoal comprar S10, a Standard. Vamos lá. Isso, R$ 2854, com entrada de R$ 4.170 e 36 parcelas fixas de R$ 786. R$ 36 parcelas fixas de R$ 786. Você tá levando a sua S10 Standard. Tá bonita essa aqui, não, gente? Confira toda a linha Chevrolet na Transan, segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h até às 17h. Rua Clodomiro Amazonas, número 1000. Telefone daqui, Simone. 829-8787. Rua Tabapuã, número 1000 também, telefone de lá. 820-851. Aproveite. Transa concessionária autorizada Chevrolet em festa nessa primeira semana de Copa. Não perca. Venha conferir.